Ô Simone, ó, tô fazendo a sua sopa porque a Gabriela só quer comer aquela sopa agora. Como que ela gostou, gente. Aliás, a Gabriela é suspeita, ela gosta de tudo. Mas olha, já aquele franguinho, ó, refoguei, já tá cozidinho, já botei os temperos, tudo, ó. Vou botar mais um pouquinho de cebola, que eu adoro cebola. E agora eu vou colocar o tortilini. Eu mostro pra vocês. Aí, ó, meninas, coloquei o tortilini já. Vou esperar uns 10 minutos e tá pronto. Porque ele é fresco, ele foi fresco hoje também. Eu comprei aquele dia lá no Ossamos. Gente, tá um cheirinho tão gostoso. E eu tô com uma fome. Acho que ele cresce um pouquinho mais, não sei. Tá vendo? Ele já deu uma crescidinha, ó. Olha, tá vendo? Já cresceu. Hoje eu fiz de frango. Eu fiz de frango, os pedaços de frango inteiro com osso e tudo. Porque aqui em casa eu não gosto de chupar osso. Ó, da outra vez eu fiz de carne de costela de boi. Tá vendo? Ele já cresceu, ó. Já tá cozidinho, cozidinho pronto pra ir. Yummy, yummy pra dentro.